Pra gente contemplar esse momento especial Perdão por eu ter explodido em algum momento com alguém de vocês, tá? Eu quero uma saída São noites sem dormir pra ter esse momento tão especial para nós Deixar registrado Deixar esse momento bem especial Agradecer aos familiares que tiveram conosco Que esse elo seja eterno para nós Porque nós vamos nos encontrar mais lá na frente Dizer que se você tirou o pingo do índice em um ponto Mas você aqui foi vencedor Conquistou Foi a luta Venceu todos aqueles seus desafios Agora vocês vão botar em prática Levar tudo aquilo que você conquistou no F-Vest, tá? O F-Vest foi só um trampolim Pra gente poder voar cada vez mais alto Lembrando que nós não somos águias Nós somos foguete Porque foguete não tem limite Parabéns pra todos nós Obrigada Disculpa mais uma vez, tá? É difícil estar à frente E com várias pessoas totalmente diferentes Eu acho que assim O meu venci foi através do Zeca E o venci que ele disse foi Desgraçada Tá tudo organizado Vocês são horríveis Somos horríveis Porque nós demos o nosso melhor Certo? Detalhes são detalhes Vocês são muito importantes Para o meu crescimento pessoal e profissional E em breve estaremos aí De braços dados em uma nova caminhada Vamos lá finalizar? Cadê o sorriso dos cinco, gente? Cadê o sorriso dos cinco, gente?